E aí Apaziada graças a Deus está todo mundo bem não vou filmar em respeito as pessoas que se envolveram nesse acidente O pneu do mano furou, ele não conseguiu segurar a motoca E acabou caindo um na frente, outro caiu atrás dele porque ele estava caído na frente Olha o desaceto, isso aqui foi na... Isso aqui é no anel? Esqueci o nome dessa parte aqui, acho que é 0,40 na verdade Bora, bora E aí rapaziada, começando mais um vídeo no canal Muito obrigado, carinho, deixa o like Comenta muito, se inscreva no canal A gente tem vídeos novos Ideias novas Vamos agora fazer domínio no piano noturno Agora é meia noite e cinquenta Eles vão se encontrar lá, meia noite e meia que não saiu uma hora Então a gente está em cima da mão pra chegar lá rapaziada, vambora É que esse pneu no duplo é muito louco, rapaziada Quem vai nas motos Então a gente vai bugar a turma, roubar a cena Ó, net no seu remap Vambora rapaziada Pô, já temos passeio meus pulando pra lá A gente está na correria aqui pra chegar a tempo Seja pedindo que dê porque É só BR, o Carrefour eu conheço Chegar lá de olho fechado, fraco Vambora rapaziada, deixa o like Eu vou tentar filmar mais rápido pra vocês rapaziada Eu vou prestar atenção na estrada ali Pra acelerar forte Aí quando eu estou, estou muito forte assim Eu não gosto de ficar comunicando, fraca Senão eu perdi a tensão Mas eu vou, vou deixar filmando rapaziada Se na edição eu ver que está chato Está muito tempo calado Eu conto Vambora Se sintam na garupa E a gente sempre com o papai do céu Do motor e do foguete Vambora Vambora Não sei se eu vou por aqui Não sei se eu vou por cima Não sei se eu vou por baixo O piloto é exalto ali Porque eu gravo Mas eu vi que eu Estão dando a internet na quebrada O Supermoto vai ter semana que vem rapaziada, tá gravado a parte quero gravar com vários passageiros e também vai ter pônex colado, tá gravado a parte então semana que vem promete ter os vídeos de sucesso que vocês gostam ainda vou deixar o like rapaziada pra motivar a gente, pra vir seguindo o novo pra conseguir trazer conteúdo diferente pra vocês vou gravar também o AirFood de Hornet vou gravar também o AirFood de Hornet soltando lá no McDonald's eu tô conversando aquela novinha rapaziada do do motor Uber, o último motor Uber meu, então de repente já saiu mais um vídeozão com ela eu marcar alguma coisa com ela, ela é uma menina super animada super gente boa, vocês vão gostar dela no canal vamos rapaziada chegando aqui no TR as ruas são mais curtinhas, sabe o botão vai dar um som sinistro pra vocês aí vídeo mais longo menos corte, mais conteúdo pra vocês agora meus parceiros feliz demais, vocês estão gostando do conteúdo tô interagindo bastante comigo aí nos comentários só agradeço e aí é Se inscreva no canal. Pega o son da brava rapaziada, se é o som de vocês da horror, comenta aí meus irmãos. Pega o son da brava rapaziada, chegamos aqui na BR. É, continuo gravando, continuo rapaziada, comenta aí. O que vocês acham de vídeo assim que tem pouca fala, mas é da galinha, vocês curtem? Na verdade misturado, né? Fala, vai ter nesse vídeo. Vamos continuar gravando rapaziada, vamos continuar, vambora. Vambora. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Vambora, vambora, estamos chegando. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? ... ... ... Filmar aqui né? Aquele vídeozinho pro Instagram Aquele Hellz ... Ou aquele stories ... ... ... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tamo junto viu mano, pega pelo carinho, tamo junto, com Deus também, valeu mano, tamo junto, com Deus também, com Deus também, tamo junto Foda fazer a situação, triste, mas graças a Deus, todo mundo bem, só as correlações, olha aí o viadinho, nem te reconheci, nem te reconheci, desacerto hein mano Pneu furou, pneu traseiro do mano furou, ele caiu, o outro caiu atrás, foi um caindo em seguida filho, acho que caiu uns 4 ou 3 né Você falou do noturno? Ah, achei que você era um conhecido meu, Guilherme, mesma coisa Lá da Alterosa, acho que você não fraga não Aquele lado lá, achei que era ele, mesma coisa dele, mano eu vou lá, tamo junto, tamo junto É isso aí né rapaziada, é importante que tá todo mundo bem, só um susto, desacerto que acontece Mas é, a gente se arrolou o vídeo dessa maneira, infelizmente, mas graças a Deus que eu falei, todo mundo bem Estava se divertindo, andando devagar e aconteceu essa fatalidade aí, fatalidade não né, só um desacerto, só um susto Tamo junto meus irmãos, obrigado por educar a gente todo mundo, você que está encontrando nós ali, trocou qualquer ideia Gosto de mais do carinho de vocês, só chegar, trocar ideia, e é isso, muito obrigado rapaziada, fui!